E aí Leon, depois que você bate o Chimbulante no teu lockdown aí Toma a gente, estou no direitinho não Chimbulante, bota no teu lockdown É o que eu vou fazer 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 Ah, não é isso, não é teu pai Vai dar o pessoal do inimigo acima Ganhamos ainda, nós todo mundo conquistou Baixou Aí, esse cara que matou pra caramba Ele tava com ela, ele tava com ela Eu vi mesmo, um cara rolando com dúvida E aí, eu vou fazer 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 Ataque de dispersão 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 Vamos, para a próxima. 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 Vamos, para a próxima.